Nós, 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 nós falaremos Que não falamos no passado Se expressando no resto vamos mandar Um recado pode ver no mundo inteiro Que existe favela Porém há sempre um terreno onde barracos se apoderam Dito os assassinos Pessoas que vêm Mas quando chega a polícia não sobra ninguém KGL, W, Ruth, Ruth, Lee Cantamos a batida, fazemos vocês sentidos Às vezes podemos estar enganados Mas o que falamos pra vocês é que não somos doçados Tudo isso Numa grande cidade Onde a polícia não faz a irmandade Uma coisa eu digo Pra vocês se lembrar Pois somos pobres honrados Na maneira que falamos Pois a polícia Tem uma arma fatal Que sempre torna tudo fora do seu normal Então eu digo Essa não é a questão Pois eles sempre querem ser os donos Da razão Eu, eu luto Eu brigo Eu já não aguento mais viver desse jeito É como viver no desespero, policiais Totalmente ignorante, rebaixando a sua pessoa No momento inoportuno Estamos num país totalmente desse gol Onde as pessoas me ignoram E julgam irracional Nada se compara com pessoas tão legais Que nos tratam tão bem De que somos iguais E no momento, minhas ideias são refletidas Tentar alcançar um lugar que eu possa ir Ei mano, pare, fique onde se tá Nesse mundo em que vivemos, tudo apreço e se acabar Pente a gente para ser respeitado Com esse dilema, vai ser de uma liada Eles encontram pessoas que não tem nada a ver Olha bem forçado para perceber Não te conhece Se julgam pelas aparências indiretas Só você te consideram marginal Eu, 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 eu brigo Poderoso, são eles que dá com cano na cintura Mas isso não demonstra sequer coisa alguma Por ter sua moral Com a farda no corpo Só coloca a nossa gente Somente no sufoco Somos avisados até na alma Provocam a maior precuridão Só para demonstrar que é polícia de dura Não temos nenhum medo de dizer a vocês Queremos que tenham seus tais policiais Portanto, serem totalmente iguais Na retirada do policial Você aperta a sua forma e o caráter moral Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.